Olha que coisa mais linda, mostrinha de graça É a lua que vem e me passa E doce balança, e doce balança O sol do corpo dourado, o sol de um barulho O seu balançado é mais que um bom É a coisa mais linda que o sol de passar Ah, porque estamos sozinhos Ah, que cultura tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só uma Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse E quando ela passa O mundo em que você deixa de graça E fica mais lindo por causa do amor E quando ela passa Ah, o que estou bem sozinha Ah, o que a dor tão triste Ah, a beleza desistir Ah, a beleza que não é sozinha Também passa sozinha Ah, se ela soubesse que a vida ela passa E quando eu tenho um silêncio de graça E fica bastante pouco por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor